Olá galera pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje vamos fazer o unboxing, agora chegando aqui o pedal do caiaque Marlin da caiaque e a instalação também, então bora para a vinheta Bom galera, agora a gente vai fazer aqui o unboxing, já peguei meu estilete aqui vocês vão ver como é que vem o pedal da caiaque aqui para colocar no caiaque Marlin vamos abrir todos os pedaços para ver e a gente vai depois instalar já hoje, de uma vez, já deixar tudo pronto olha só, dentro da caixa vai vir assim tem um tipo palete, baixo protegendo vem uma chave que é para você apertar os pedais, vem o parafuso, os trilhos que são colocados no caiaque também está aqui o pedal, vem o manual de instruções também, tá galera falaram sobre as instruções de instalação, as instruções de uso, instruções de remado de descanso, instruções de conservação a garantia e a segurança dele, tá, isso aqui tudo vem acompanhado aqui, beleza então vamos tirar ele daqui tirar as travas vem tudo bem embalado aqui os pedais já vem marcado direito e esquerdo deixa aqui deixa aqui o pedal solto propriamente dito, tá vendo galera ó vem pronto para uso deixa ele aqui aqui vem um saquinho com os parafusos o trilho já vem na posição certa para ser instalado e uma chave que é para você apertar os pedais vamos tirar isso daqui vai precisar também de uma chave philips, tá galera então o que que você faz aqui você tem opções você tira aqui ó a sua tampa de inspeção eu vou fazer assim para mim tirei a cadeirinha só para mostrar ter mais visualização para vocês aí tirei a cadeira aqui ó a minha tampa encaixa aqui ó deixo aqui para trás a primeira coisa a se fazer é retirar essa tampa de acrílico e guardá-la, tá caso você queira tirar o pedal e ficar só com o remo você pode reutilizar são quatro parafusos quando você vai retirar retirou os parafusos deixa de canto vou deixar aqui ó e retire a tampa de acrílico pronto guarda com a eventualidade você colocar agora nós vamos instalar os trilhos então já vem na posição essa parte é para frente tá galera aqui ó ok vou tirar aqui esse aqui do lado de cá ok já tem os furos encontrados mais fácil e esse aqui do lado de cá certo pegamos aqui ó os parafusos vou ver aqui caiu ó Pronto, aqui já está, colocado, seu leme na posição aqui, reto, desce ele aqui, encaixa no trilho, e aí você puxa ele para dentro, até a posição que você quer, como é que você fica, é só prender aqui, prendeu aqui, ele já fica na posição correta, não precisa ficar medindo nem nada, é só prender, está preso. Pronto, agora aqui, vamos colocar os pedais, pé direito, um leve toque, se precisa tirar, não precisa apertar tanto, o fincapé, é bom já lembrar, já coloca aqui, para não atrapalhar, a tua remada fica perfeita, vou colocar o outro lado, está feito, instalado, pode mostrar embaixo, a hélice, olha lá, trabalha bem rápido, perfeito, sempre, é imprescindível, você está sempre levando o seu remo, caso tenha um problema, ou chegou em uma parte mais rasa, você vai subir, você faz isso aqui, solta, alivia os parafusos, corre no trilho aqui, retira e coloca ele aqui, ou aqui, faz, o ideal é que fique aqui, e aí você sai remando, chega em uma parte muito rasa, para não bater a hélice, não danificar, ter problemas, você coloca ele para cima, e sai no remo, ok galera, então tá aí, o unboxing, e a instalação do pedal, e agora, logo mais, estaremos partindo agora, para a pescaria, com o pedal, e também com o remo, ok galera, uma coisa importante, é, que eu deixei de mencionar, se você não tiver espaço na sua casa, você quiser alocar, tá, você pode estar alocando aí com a caia, que está aparecendo os banners aí para você alocar, ou então para você comprar, existem várias modelos, e várias lojas do Brasil, para você estar adquirindo esse produto, ok galera, então fica aí, não se esqueça também de sair com colete, tá galera, muito importante, ok, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, dá um like aí para ajudar, ok, nossas páginas estão aparecendo aí para você, um abraço galera, tchau tchau!